Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a Old Worlds, jogando aqui com o Egito Vamos tirar nossa brincadeira aqui galera, e vamos terminar o ano Não tem nada, esses caras provavelmente vão me atacar, cadê? Oh, perdeu um de HP, eu perdi três, coisa maravilhosa hein Mais um de Winslow, gosto Bem bom, quer dar mais um de Growth, gosto também Mais um de Growth é muito bom, pra falar a verdade Quanto de Winslow vocês já tem? Vamos ver isso Um botão que eu posso clicar e olhar O que é esse de aqui lá? Builder, só tem isso aqui, então só clica Ah, eu não, eu não What? Eu não, what? Eu não escolhi o negócio do outro cara Crap Ah, tá bom, a gente já viu que ficar curando aqui não é uma exata ideia maravilhosa Então, porrada de uma vez por todas Porrada na cara Porrada na cara Correu Perfeito, ok Ah, você Scouter Venha pra cá, só vem Bora, perfeito, ok Andou pra ali Hum, esse cara aqui também que já tá no fim do mundo aqui A gente achou os vandos aqui, seria maravilhoso tirar ele daqui Porque aqui tem esse negócio aqui, tem esse negócio aqui, tem peixe Mas vamos embora daí Porque simplesmente não tem nada aí pra nós Gastar nove ordens pra chegar Uau, vamos embora, perfeito Ahm Você que tá explorando essa região aqui, vem pra cá Temos ouro Orito Interessante pegar ouro? Na verdade seria, talvez Ahm Por que eu não posso fazer harmors? Muito longe da friend city Oh no Pra cá Nada Pra cá Nada, ok Ah, um monte de De território Não, deixa eu ler O órgão já atacou Esse Scouter aqui Tá fazendo o que? Nada Todo mundo andou já O órgão já tá trabalhando Tá bom Então trabalha aí Esse cara aqui tá saindo também Terminou a quantidade de órgão que a gente tem Ahm É isso, né? Só passa O Nilce, o que aconteceu? Ah, o carinha aqui Ah, é growth Growth me parece uma boa ideia Terminou, né? Vai me atacar de novo Porque ele é um filho da mãe Viu? Tá bom Shrine É, vamos ver o que a gente quer Ah, eu acho que eu quero shrine Vamos pegar shrine Não vou nem olhar não Vai ser ruim Obrigado Obrigado Não vai ser pra lá não Pode ficar quieto aí Thank you very much Fica aqui porque a gente quer Reivindicar esse lugar, tá? Eventualmente eu quero construir Na verdade eu não sei Fica aqui Pra cima que seja Assim Assim, insanamente bom Não Não Vem pra cá Vamos explorar essa região aqui Vamos ver se vale a pena Construir uma cidade ali Porque a gente precisa De várias cidades Tá nas nossas Ambições Ok Você já foi Scoutzinho Vem pra cá Cara, você tá muito longe de casa Volta, vai Volta Eu vou voltar explorando por baixo Mas Andei mal já O War já foi Já foi Esse Scouter aqui Falta que não tá fazendo nada Vem até aqui Quero explorar pra lá Legal Tem essa região aqui também Não explorada, né? Fica aqui o final do mapa Que a gente achou É verdade Aquele lugar ali É o final E temos o War Aqui também Não foi nada Ok Estudos táticos O que você ganhou? Dois Global Daquilo ali Disciplina Vai ganhar Tactician Tactician é bom, hein? Tactician é bom Pega Tactician Legal Terminal 1 Quantos anos você já tem, minha filha? 44 Não é pra 45 Tá morrendo, hein? Is Rightness Rightness Bom não, hein? Não me parece bom Toda cidade vai ter menos um de felicidade Eu não Não É isso Oblitar a tirania Construção Exploração Experiência Pega a experiência aí Porque não, certo? Ela já tem 60 de experiência Sinceramente não sei o que acontece Quando chega no 100 de experiência, galera Estou bem Querendo saber disso Tá bom Worker Warrior Você, por favor Segura É, é nóis Scalter Scalter Scalteia Vem aqui pra baixo Pra baixo Mais um marco Marca aí Beleza Warrior Cura Scalter Scalteia Vem pra cá Uh Que isso Trigo Legal Vem pra cá Legal Achei uma galera aqui Que tem trigo, hein? Bom, então Talvez uma cidade aqui Douraria pegar aquele coisa Lá Aqui eu só tenho acesso ao trigo Aqui tem que ter mais alguma coisa Senão uma cidadezinha aqui Não tá valendo a pena Bom, o Scalter Scalteou Você pode vir Vem pra cá É um Seedside Não interessa Nada demais Não tem nada Cara, não tem nada Ao seu redor É um Seedside Com nada Ao redor Very interesting Legal Muito divertido Tá bom Eu tenho um Worker aqui Nós podemos vir aqui Construir aquilo ali Pra aumentar o Growth Nós queremos Oh, se nós não queremos isso Vamos sair Oh, não Eu não posso fazer isso Eu não quero fazer Oh, é Isso aqui Nets Mais dois Gros Mais dois Negócios O que eu gasto? 20 de Madeira E um de Esse negócio aqui Tá? Então gastamos um negócio lá Você tá Idle Não quero projetos civis Não quero nada disso Consego Aparentemente vai ter que ser Projetos civis mesmo Vai dar Costar aquilo ali Vai produzir 20 civis 40 civis Na verdade Civis Vai aumentar O Increary Vai completar aquilo ali O que que gasta? 4 anos Isso aqui Porque é 6 É simplesmente isso Aí eu ganho ali 40 de De ciência Interessante Pra falar Pra ser muito sincero Bem interessante Poderia produzir Um Slinger Aqui Um Slinger Não tem ideia 8 anos Uau Muito tempo Tá Faz o Increary Vai dar Aquilo ali Não é bom Vai dar grana 10 por ano Professional Arm E vai ter Treachery Vai produzir aquilo ali Vai produzir aquilo ali Ah Tá bom Eu acho que Increary Aqui É melhor Pela ciência Faz aí Eu acho que é isso Terminou Projetinho Lá pra nós Tá bom Nossa unidade Ok Os workers já terminaram Ok Ah Forward Aqui não é uma ideia Eu preciso Eu preciso de uma carry Isso aqui em algum lugar Não tem nenhum bom lugar Pra ser muito sincero Tem um Oracle Também Que vai me dar O que é isso? É fé? Parece que eu não sei O que é galera Vamos escolher Cultura Ah é cultura Tá certo Cultura é extremamente importante Eu tenho Estradas Também né Poderia conectar meus Bagulhacks aqui Pro negócio ficar conectado Não é uma ideia também Ah Eu gostaria de construir Uma granary A gente vai dar isso Vai dar mais um de growth E aqui Aqui não é nada né Certo? Certo Então vem pra cá Veio Ok E construi Posso construir um ring garden 10 anos Custa caríssimo Vai dar um monte De tranqueira Porque em raio de motivo Eu não posso construir A granary Por que? Urbano Quero Granary Não posso construir Em urbano Ah Lush Imperate Or added Não posso construir Um lugar urbano Cara Você me conta isso Só agora Porra meu Aí zoou hein Aí zoou Tá bom Faz o ring garden Vai demorar um monte Mas vamos fazer É um wonder né Mas acho que vai valer a pena Ah Esse cara ali Tá construindo O bagulho X Você tá fazendo Outro bagulho X ali E Acho Vamos escaltar né Alter Nada Simplesmente não tem nada Nada galera Uau Olha pra baixo Olha pra aqui pra baixo Aparentemente Esse site aqui Tipo Simplesmente não tem nada Mas ali Ele pelo menos Tá num riozinho Tá vendo Tá passando um riozinho Então tem alguns bônus aí E tal Mas tirando isso Nada 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 Vim pra cá Vamos ver Aqui também Outro lugar Que não tem nada Tem peixe Dois peixezinhos ali Eu acho que esse peixe Que nem dá pra pegar Mas tem peixe E tem crabs Crabs também não dá pra pegar Ok Scout Scoutou Tem esse scout Aqui embaixo E a gente tava indo Por onde Voltar pra cá Bom Gorteia Aqui embaixo Nada de muito interessante Pra cá Boas ordens Warrior Se cura O worker Trabalha E é isso Certo? Terminou Nothing to do Esse jogo é viciante Sério mesmo Porque Você sempre quer fazer mais um ano Mais um ano Mais um ano Mais um ano Ah Que isso Ah Vamos ver Attack tree aqui Quero Começar Forest Coim Lumber Mill Tal Vai no ano ali Produz mais madeira ainda Desce de madeira Ganhando né Forest não é uma ideia Por conta disso Axeman Exatamente Interessam Maravilhoso 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 Uma coisa Hum da Grote mas nada que eu queria explorar agora eu queria explorar eu tenho Stanley Cutting que me permite eu queria explorar o mármore pra ser sincero mas eu não tô vendo nada aqui que explora mármore adoraria ter um botão de pesquisa agora pra ser muito sincero vamos fazer o Forrester minha madeira tá acabando e madeira acabar melhor a situação na situação financeira tá ok esse worker aqui ele tá construído esse worker aqui tá ocupado também esse scouter aqui tá scoutando nada de muito interessante o que que é isso aqui é? or tem outro marco marca aí marcão cara que acho que vai ter muita coisa pra cá vamos olhar né galera vem colher até predique é isso ganhar um worker ou ganhar mais três e outro scout esses três e outro scout não é ruim é bastante ordem mas o worker também não é ruim como é que o worker vai tá aqui em cima né volta pra cá e você corre gritando desses bárbaros aqui bárbaro tá muito bárbaro ok aqui embaixo counter ceia o que que eu achei? é uma nação? oh e aí brother city site o cara já sentou aqui e falou é meu cara esse lugar aqui é excelente na verdade razão que você tá falando que é seu fica à vontade nós uh esse lugar aqui é excelente olha só tá pegando isso, isso, isso e isso amigão talvez eu queira te tirar daqui ele tá super promovido né isso o cara sentou o exército dele ali e falou é meu porque que eu não achei isso aqui antes hein fala sério galera o lugar aqui é insano não tem água não tem rio e tem rio ainda o jogo porque faz isso comigo todos os outros lugares que eu achei ó rio nada rio nada aqui tem rio mas não tem nada ao redor o aka sendo o aka porém tô sentado aqui nem sei porque eu nem sei se eu quero esse lugar aqui mas eu quero porque trabalhando o ringuard tá saindo vamos escolher a nossa pesquisa mas eu já não tinha escolhido nós pegamos ali polis e agora eu quero forrester pra cá por favor não posso pegar? veio bom não tá disponível é isso que vem? sorry barracks não e nem isso aqui perfeito agora tá agora tá de boa passo o ano amanhã já tem quanto? 47 anos mais um ano vai ser o carinha dele o carinha resolveu me atacar isso aqui é o Settler não me engano é é o Settler venha pra cá amigão vou dizer que não faz muito eu posso pegar isso aqui isso aqui fazendo aqui sim galera pra ser muito sincero não tá bom não tá bom mas é o que tem pra hoje então vamos pra lá você não tá fazendo nada né então vamos fazer alguma coisa aqui vamos treinar uns guerreirinhos aqui Spearman não seria ruim Slinger também não Farmer e Miner especialista seria very interesting isso aqui dá growth né faz isso aqui então vamos fazer esse growth aí e o especialista dependendo vai nos dar alguns bonds ali eu acho que você já terminou de pegar isso aqui sinceramente acho quem tá falando que eu construí um moral pool aqui né ou isso aqui a gente quer ir pra cá a gente quer construir nets aqui também galera por quê? porque isso aqui aumenta o growth da cidade né o que significa aumentar a quantidade de especialistas e tudo mais significa evoluir mais rápido aqui basicamente isso então por isso que vale a pena fazer isso você já se montou o worker aqui já tá workando o worker já tá workando esse worker aqui só tem que vir embora vem vem pra cá esse scout aqui tá escaltando escaltei hein achei o seu neighborhood cara não vou te pagar cara eu realmente não vou pagar nada ou não problema seu de você querer qualquer atributo eu não tô nem pra não ser mas eu achei né pérsia nós pérsia vamos juntos repartir pro pau nós parte tá e a capital deles talvez seja dois citizens ali já quando que a gente tem a gente tem três é talvez isso aqui seja a capital deles talvez seja espero que seja porque se não for tô muito fraco não é aquela situação do tipo cara eu realmente espero que seja é o que eu tô sentindo agora esse scouter aqui eu quero que venha pra cá é realmente não tem nada nesse tem nada ele só não é tão horrível porque ele tem um rio mas tirando isso ele é bem horrívelzinho ele já tá todo curado já né tem um lugar que eu quero defender acho que não quer tirar esse cara daqui pra eu tomar isso aqui bem isso quanto tá de boa terminou terminou o ano minha mulher tá quase morrendo tem um monte de legitimidade ali é bom coragem bom também dinheiro também é bom mais tech sinceramente acho que aqui é o melhor lugar vem pra cá perdão galera vamos fundar mais uma cidade aqui eu tenho seis né eu tenho esse cara aliás não perdão esse cara seis eu tenho meus sites e só certo aqui é bom colocar esse cara porque ele faz unidades montadas né e ele vai ter acesso isso aqui é cavalo não é isso aqui é cavalo isso aqui isso aqui é cavalo tá bom então eu vou colocar então eu vou colocar você the riders faz os riderzinhos aí que é nóis isso aqui é o que é isso explorador ah ele ganha um scout certo você vai fazer você vai fazer um worker porque precisa de um worker pra trabalhar nesses lugares e esse scouter aqui pode ir scoutiar vamos ver o que tem pra cá aparentemente nada carinha ali ok é nóis tamo junto você fica quieto aí o scouter tá deveria estar scoutiando já scoutiou você vem vem pra cá tá se esse site pegar esse elefante já dá uma melhorada galera já dá uma melhorada já dá uma melhorada se esse site pegar o elefante daí a gente tem rio tem um monte de floresta tal não sei o que mas principalmente tem um elefante né o elefante ali é uma bela adição uma bela adição tá uma bela adição esse scouter aqui pode scoutiar também cara vem vou fazer direito né galera porque vai que a gente acha um negócio interessante deixa eu vir aqui mais pra cima isso aqui é or esse scouter aqui pegar esse ouro pega aí legal pra cá oi e aí brother você volta pra cá tá gritando o scouter o scouter aqui já andou trabalhando trabalhando ok tem a produção daqui uau que já terminou legal um fischer vou colocar um especialista lá seis anos uau muito tempo né seis anos pra ter um especialista ali mas que vai me dar mais um de ciência e mais cinco de comida e mais dois de grãos coloca o fischer lá coloca o fischer lá seis anos pra ele crescer legal então ele tá crescendo lá eu posso fazer outro worker eu posso fazer um settler eu gostaria que isso aqui crescesse na verdade antes fazer qualquer uma dessas coisas aqui warner e tal não me interessa muito festival ele vai me dar ciência faz mais ciência então os 40 daquilo ali faz mais inquiry aí parece uma boa ideia inquiry depois inquiry talvez acho que isso tá ok não tá acho que tá galera terminou ficou um bom turno eu preciso de outros settlers legal tecnologia dá pra pegar ah eu vi pasture ali em algum lugar eu quero aquilo eu quero pasture por que que eu não posso pegar você ou eu posso talvez eu possa eu só não tô vendo não pasture na verdade não me dá o que eu tô pensando eu vou precisar de você né precisar de você pra pegar aquele gado ali embaixo uns trenzinhos ali precisar de você sim pega aí e depois legal pega aí tá pega aí vamos mandar com as unidades os é trabalhando esse worker aqui tá lá em cima ainda vem até aqui embaixo realmente tem que trazer isso aqui pra baixo aqui pra trabalhar esse scouter tá scoutando ou isso aqui que é a capital dois agentes dois especialistas e um descontente hein e brother legal na verdade então ele tem duas cidades aqui bom saber três cidades uau um dois três três cidades holy cow a gente tá muito atrasado ai ai algo de errado não está certo vamos ver aqui marquito marcamos o marquito vamos pegar isso aqui que é isso 40 de cultura ou 360 de dinheiros 40 de cultura pra cá vamos ver o que tem pra cá nada esse scouterzito aqui vamos olhar o que tem aqui galera nada mais pra cá cobrir outra cidade ali que a persia tá marcando tá eu eu acho que vou proteger esse city site eu quero meio que garantir esse elefante aqui vale a pena falta que já escaltou o órgão aqui já não fez nada e por enquanto é isso né ó você fica quieto aí o release de general só cara eu não preciso de você aqui eu acho que eu não é um bom lugar de cidade pra ser sincero sei lá fortifica aí vai poderia te promover mas nem sei se eu quero fortifica aí que é boa agora passo uma unidade ah você ainda não escaltou não então eu escaltei pô até aqui a Grécia tá marcando esse lugar a gente já tinha achado aquele lugar hum tá então você volta você volta pra marcar aqui porque esse cara aqui tá mais próximo de explorar pra ali então isso tá ok sucessão tá eventualmente a gente sucede aí cultura legal e passo ano conforme vai ficar pronto no próximo vou gerar mais tech ali mais outras coisitas tap sun legal legal ainda falta um tempo ali pra conseguir chegar no a coisinha ali né poderia pegar isso aqui ou um miner que também hum mind attack very interesting mas a gente precisa de settler a gente precisa fazer mais umas cidades aí evidentemente vale a pena fazer cidades ah peraí é você é você o que não é essa por que que eu tenho você aqui essa é a minha pergunta na real por que não eu não oh fuck não tem um ufa 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 o jogo me salvou eu quero eu quero uma granary aqui eu acho ou aqui construir a granary aqui eu acho que a resposta é sim eu consigo fazer a granary aqui certo mais três mais três mais um de growth tal é faz granary granary aqui é uma boa ideia ah você né pode construir algumas outras coisas shrine of your series não é uma má ideia shrine of ha vai dar mais comandos shrine of nate que dá whatever ali hamlet também que vai me dar grana né e ele não precisa estar adjacente a nada pra ser muito sincero construir carries mine ah isso aqui nesse lugar não é tão bom aqui é bem melhor né ele tá perto do rio então tem muita comida hum hum cara vamos fazer um hamlet na verdade aquilo ali consome comida né nada aqui que me dá um negócio direto cara vamos fazer vamos fazer estradas vem pra cá faz uma estrada aqui eu tenho que conectar sim talvez ou você simplesmente já adicionou a estrada talvez já tenha eu nunca consegui estrada nesse jogo galera eu não sei exatamente como funciona ah você já terminou de fazer o que você tava fazendo aqui certo eu acho que tá certo então volta pra cá que é isso aqui oracle oh consegue um oracle hein oh no eu preciso de 100 pontos uou cara isso aqui não vai rolar né assim não vai rolar tão cedo umas fazendas aqui boa tem mais 7 mais 7 ali nessa região vem pra cá constrói eu não tenho um lumber não né não não tem tá fazendo aí aumentar a quantidade de fazenda ali boa legal esse worker aqui tá trabalhando esse worker aqui também tá trabalhando por um bom tempo agora vamos escaltar escaltar é o que há vamos ver a posição que eu tô aqui galera legal seria interessante escaltar pra baixo escaltar pra baixo aqui escaltamos legal perfeito escaltado com sucesso escaltar aqui seria interessante vir aqui pra cima tem coisa aqui pra cima é persia persia fazenda zoeira a gente consegue um pouquinho mais de visão dele ali consegui muita coisa ok pode gerenciar as ordens desse jogo é muito difícil galera hora de encerrar tá vou encerrar esse episódio se vocês gostaram deixa aquele like deixa no comentário pedindo por mais episódios vai ser muito legal saber o que que vocês querem que seja feito aqui tá bom mais do que um prazer ter vocês comigo aquele abraço até mais tchau 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 tchau